Caminho do Alambique O que é melhor perguntar essa gente ai Não dá pra não dar O que é bom, meu Deus? Um carro, um carro Um segundou, um segundou Com a gente Tem um carrão aqui atrás É, deve ser, vamos embora É uma estrada linda, vamos embora A Fioresta é maravilhosa Tomar de cena, não pode parar aqui nesse vídeo Ah, a cena é linda Um raio de sol maravilhoso Um ponto barato Ela vai tomar uma macete Isso aqui é isso Deixando Um dia Um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia Um dia É, é, é. Ai, não é isso. É, 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 é. É isso aí, eu acho que está bem títido. É isso aí, eu acho que está bem títido. É isso aí, eu acho que está bem títido. É isso aí, eu acho que está bem títido. É isso aí, eu acho que está bem títido. A cachaça é aqui, amor? Olá, tudo bem? A burarama é aqui? É. Tá bom. 100 metros, assim. Olha, tem um vizinho. A gente fala que rir para a cidade, só deve ir para a rosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A água límpida, imunda. Agora uma coisa falta também, né? Estou muito organizando, cadê as placas? Olha os placas. Olha que açor do dedo, olha. Falta placas. Falta placas. Ó, cachaça, Deus está no...